5 peixes que você não deve comer. Todos sabemos que peixe é delicioso e saudável. No entanto, existem certos peixes que farão mais mal do que bem para a sua saúde. Aqui estão 5 tipos de peixes que você nunca deve comer ou deve evitar ao máximo o seu consumo. Número 1. Panga. A maioria dos pangas que vemos em nossas lojas é trazida do Vietnã, ou seja, do rio Mekong, que é considerado uma das massas de água mais contaminadas do mundo. Além disso, o filé de panga contém um nível elevado de nitrofurazona e polifosfatos carcinógenos. Sendo assim, esse tipo de peixe não é recomendado para a alimentação. Número 2. Peixe batata. Este peixe é o líder em contaminação por mercúrio e muitas vezes é capturado com violação das regras, aumentando o risco de intoxicação alimentar. Número 3. Badejo. O badejo contém uma grande quantidade de mercúrio, às vezes especialmente quando é servido como filé. Em vez de badejo, é servido panga ou algum outro peixe mais barato. Número 4. Pampano manteiga. Embora não seja tão popular no Brasil, é possível encontrar esse peixe em alguns supermercados. Ele contém uma substância serosa que não é metabolizada. Esta toxina não faz muito mal, mas pode causar diarreia. Para reduzir os níveis dessa toxina, você deve fritar ou grelhar o peixe. No entanto, esse tipo de peixe não é recomendado para aqueles que têm problemas digestivos. Número 5. Atum. Isso mesmo, atum. O atum contém muito mercúrio, especialmente o atum rabilho e o atum azul. Além disso, existe nas lojas um pequeno e precioso atum cultivado livremente, mas ele está quase extinto. Os produtores colocam antibióticos e hormônios para acelerar a produção deste peixe. Agora eu vou te dar uma dica muito importante de como escolher peixe fresco. Para você ter certeza que está levando um peixe fresco e novinho para casa, observe sempre se ele está com as escamas brilhantes e com os olhos claros. O peixe fresco sempre tem escamas brilhantes e olhos claros. Pegue sempre o peixe em suas mãos e olhe. Um peixe estragado terá sua cauda abaixada e barbatanas secas e cinzentas, em vez de vermelhas e brilhantes. Agora que você já sabe como escolher o melhor peixe para você e sua família, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar o seu like. E aí, o que achou do vídeo? Me conta nos comentários se você já sabia disso e se você tem algo a mais a acrescentar. Vou adorar saber. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!